Os Evangelhos Os escritos que relatam a vida, obra e mensagem de Jesus A pedra fundamental da religião com mais adeptos ao redor do mundo Um legado recolhido e difundido por quatro dos doze apóstolos Ele padeceu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras O que os Evangelhos narram não coincide sempre Se existiram outros Evangelhos, que mistérios os manteve ocultos? Quem os escreveu e por que não formaram parte da Bíblia? A maioria dos textos gnósticos foram queimados ou enterrados A religião foi imposta de cima para baixo, sobre todos Por que esses Evangelhos permaneceram ocultos? Uma palavra típica dos manuscritos do Mar Morto é a hebraica razes, que significa segredo Eles poderiam prejudicar ou mudar a história da religião se fossem revelados? Eles foram encontrados no século XX E se as coisas não são como você as está vendo, abra os olhos Lá estava Textos como os de Judas, Tomé, Felipe e Maria Madalena Estão entre os Evangelhos proibidos encontrados nos últimos tempos Que mistério continha o Evangelho de Maria Madalena Oculto durante quase toda a existência do cristianismo? A única que Jesus reconhecia como seu par, sua igual Como mestre espiritual, era uma mulher chamada Maria Madalena Que princípios básicos do cristianismo o Evangelho de Tomé questiona fortemente? As mulheres não podem entrar, nem receber, nem entender o reino de Deus Até que se tornem homens Aqui eles retratam Judas como um grande traidor Jesus pediu a Judas que o entregasse A história de um segredo de quase dois milênios Seria o maior escândalo de censura de toda a história? Como e quanto as crenças judaico-cristãs teriam se modificado Se esses textos tivessem formado parte da Bíblia? Os Evangelhos Proibidos A Bíblia contém 1.189 capítulos 31.102 versículos 773.693 palavras E 3.566.480 letras Não admite nenhuma a mais e nenhuma a menos Evangelho significa boa notícia Um anúncio que tem um conteúdo positivo Isso significa evangelho A palavra cânone em grego significa regra Ou seja, é um texto que reconhecemos como regrado E a igreja identifica nele uma determinada realidade É uma regra É uma legislação É um reconhecimento da validade desses textos Os quatro evangelhos canônicos são Mateus Marcos Lucas E João A pergunta é Até onde esses materiais Têm realmente uma base histórica? Eles realmente têm como origem o Jesus histórico? Quais foram os textos excluídos do Livro Sagrado? Bom, é o seguinte Nós temos o Evangelho de Felipe Temos o Evangelho de Judas Temos materiais referentes a Maria Magdalena De que época datam esses textos Que foram denominados de Evangelhos Apócrifos? Os Evangelhos Apócrifos têm em comum O fato de datarem de uma época tardia Ou seja, entre o século II e o século V d.C. Isto quando nenhum dos apóstolos estava vivo E tampouco seus primeiros discípulos A maioria dos Evangelhos Apócrifos Têm procedência gnóstica E refletem uma postura totalmente anti-judaica Já que o judaísmo postula um Deus criador De um modo material E o gnosticismo postula Um mundo material malvado E um Deus que está interessado somente No mundo espiritual Algo que é comum a todos os apócrifos É um Jesus que é como um holograma É uma projeção aparente Mas nunca é realmente humano O gnosticismo cristão Lembra de alguma maneira O descobrimento dos manuscritos E nesse caso Reflete o que chamamos de Uma literatura que se originou No gnosticismo cristão Que nesses anos já era considerado Pelos poderosos A corrente central do cristianismo Uma heresia E por isso Nesse caso Os livros Que haviam desfrutado De prestígio Nesses círculos Foram escondidos E não destruídos E com isso Podemos recuperar Não somente Uma literatura perdida Como uma literatura Que tinha em alguns casos Também raízes judaicas Por isso que os evangelhos apócrifos Em primeiro lugar Não são evangelhos Porque não se Identificam com os evangelhos Do século I Quanto a dar uma boa notícia De que o Messias Havia chegado Morrido E ressuscitado E sim De modo geral São de um caráter Docetista Uma palavra que deriva Do grego Docere Que significa aparência Para os gnósticos cristãos Dos evangelhos apócrifos Jesus aparecia Como humano Mas não era verdadeiramente humano Porque sendo um espírito Muito elevado Não podia realmente Ter se rebaixado E se convertido em matéria Uma vez que o cristianismo Se tornou a religião Oficial do império E que os bispos cristãos Declararam heréticos Certos textos E penalizaram sua posse Iniciou-se o processo De perseguição Muito intenso Contra todos os evangelistas Gnósticos Contra todos os gnósticos Valentinianos E a posse de textos Evangelicos Foi considerado Um delito grave Os evangelhos Teriam sido silenciados Por uma luta de poder No seio do cristianismo Em 1947 Pastores beduínos Encontraram cerca De 800 fragmentos De manuscritos Do mar morto Que datam de cerca De 2 mil anos Em cavernas No deserto Da judéia Que segredos Misteriosos Revelam os textos Encontrados Os textos Do mar morto São manuscritos Judaicos Antigos Achados entre 1946 47 E 1956 E são documentos Em sua maioria Escritos em couro De animais E uma minoria 20% Em papiro A maioria Escritos em hebraico E também uma minoria Em aramaico E em grego Nos primeiros séculos Do cristianismo Desenvolveu-se Um silencioso combate Os gnósticos Que desejavam Uma relação direta Com Deus E que tinham Seus próprios evangelhos Enfrentaram-se Com uma crescente Hierarquia De cristãos ortodoxos Que só aceitavam Quatro evangelhos Os gnósticos Foram vencidos Mas a descoberta De seus evangelhos Poderia lhes devolver A palavra Uma das versões Mais revolucionárias Parece ter sido A de Tomás Há um escrito Que alguns chamaram De quinto evangelho Que é o evangelho De Tomé Na verdade Nós o conhecemos Pela tradução Incópita Que foi achada Na região do Egito Onde por certo Muitos dos gnósticos Cristãos Foram viver Há uma biblioteca Descoberta Perto das cataratas Do Nilo Que se chama Naq Hamadi E onde foi descoberta Uma quantidade Maravilhosa De textos antigos Muitos deles Precisamente De origem gnóstica Depois disse a Tomé Põe aqui o teu dedo E vê as minhas mãos E chega a tua mão E põe-na no meu lado E não sejas incrédulo Mas crente Disse-lhe Jesus Porque me viste Tomé Cresce Bem-aventurados Os que não viram E creram Tomé duvidou Da ressurreição Tanto nos textos apócrifos Como nos textos Canônicos É muito peculiar Porque o evangelho de Tomé Não fala De quem era Jesus Nem que nasceu de uma virgem Não menciona Maria Nem seu pai Nem seus irmãos Nem a vida de Jesus Nem como morreu Só fala dos dizeres De Jesus É uma coleção De 117 dizeres De Jesus Grande parte dos dizeres De Jesus Não aparecem Em nenhuma outra parte Do Novo Testamento E fala de um Jesus Muito místico Muito espiritual E que o reino dos céus Está dentro de cada pessoa E que se você desenvolver O reino dos céus Através do amor Do altruísmo Não julgar Perdoar Etc O reino dos céus Cresce dentro de você O reino está dentro de vós E também está em vosso exterior Quando conseguirdes conhecer A vós mesmos Então sereis conhecidos E compreendereis Que sois filhos Do Pai vivo Há quem diga Que se os textos Tivessem ficado Dentro da Bíblia Seria um contra-argumento Do cristianismo Institucionalizado Por exemplo Um texto de Lucas Em que Jesus diz O reino dos céus está Em grego Escreveram Messos Vocês Messos Pode ser traduzido Como dentro Ou entre E Tomé Vai dizer que Jesus disse Dentro de vocês O reino dos céus Está dentro De cada um Qual seria a mudança Fundamental Que poderia provocar A tradução Segundo o texto De Tomé Não haveria igreja A igreja em si Significa grupo Significa pessoas Convocadas Congregadas Porque pode ser Igualmente traduzido Como Tomás traduz O reino dos céus Está dentro De cada um Para o gnosticismo A experiência religiosa É uma experiência Imediata Que não requer mediação Do sacerdote Ou do bispo Nós temos mediações Para aprender Temos mediações Para nos relacionar Com os demais Temos mediações Na linguagem Temos mediações No modo de nos comportar Com os outros E prescindir De mediações É uma pretensão Que realmente Não corresponde A prática E a experiência Humana natural Nesse sentido Uma mediação social E uma mediação Institucional São imprescindíveis Não só no âmbito Da fé Como praticamente Em qualquer âmbito Da vida cultural Isso representava Um desafio E também Uma ameaça política Muito séria Para os bispos E cristãos Pois o seu papel Como mediadores Entre o homem E o céu Ou entre o homem E Deus Era colocado Sob suspeita A salvação A salvação Através do conhecimento Interior É um dos princípios Gnósticos Jesus disse Aquele que busca Continue buscando Até encontrar Quando encontrar Ele se perturbará Ao se perturbar Ficará maravilhado E reinará Sobre o todo Além disso O evangelho de Tomé Prega outro modo De se relacionar Com Deus E com a morte O que o evangelho De Tomás nos convida A entender É que nós não somos Nossos pensamentos Não somos Nossas emoções Segundo os gnósticos Na medida que aprendemos A tomar distância E a deixar de pensar E de crer Que somos nossos pensamentos E nossas emoções Podemos concentrar Nossa atenção Em quem observa Esses pensamentos E emoções E paulatinamente Vamos nos identificando Com o observador E não com Esse ruído mental E essas emoções E é aí que reside O segredo Da imortalidade Para eles Jesus disse Eu mesmo Vou guiá-la Para torná-la macho Para que ela também Possa tornar-se O espírito vivo Semelhante A vós machos Porque toda mulher Que se tornar macho Entrará no reino do céu Tomé queria um mundo Não só sem instituições Como também sem mulheres Segundo afirmam Alguns especialistas O evangelho de Tomé Não tem uma mensagem central Porque parece somente Um mosaico de dizeres Atribuídos a Jesus No entanto Temos Um caso muito curioso Ele diz que Maria Madalena Terá de se converter Em homem Porque as mulheres Não podem entrar Nem receber Nem entender O reino de Deus Até que se tornem homens O evangelho de Tomé Não foi o único Que permaneceu oculto Durante séculos O manuscrito Do apóstolo Felipe Também foi recuperado Nos escritos de Felipe Este contradiz Tomé Em relação ao lugar Que ocupa a igreja E a mulher Esses textos Poderiam revelar Um mistério Cuja força mudaria Para sempre Os conceitos cristãos Sobre a sexualidade Que Jesus tenha se enamorado De uma mulher Em sua juventude É muito provável Muitas mulheres Que o seguiam Se enamoravam dele Isso é evidente E seguríssimo Não? Outra passagem Do evangelho de Felipe Ainda mais descritiva Do papel das mulheres Havia três Que sempre caminhavam Com o Senhor Sua mãe Maria Sua irmã E Madalena Que era chamada Sua companheira Sua irmã Sua mãe E sua companheira Todas chamavam-se Maria O evangelho de Felipe Também diz Que Pedro Em algum momento Insistiu Para que Deixassem as mulheres De lado Que não poderiam Ser discípulas Nem apóstolas De Jesus E Jesus Responde De maneira maravilhosa Ele diz Deixem que elas Nos sigam Porque a que se tornar Minha discípula Terá um espírito Vivo Como o de vocês Varões E Pedro Insistiu Não Sobretudo Maria Que ela Maria Nos abandone A Maria De Magdala E Jesus Lhe disse Toda mulher Que se humanize A si mesma Entrará No reino Dos céus Esse texto Também está No evangelho De Felipe E também o tiraram Nesses textos São mencionados Elementos das mulheres Personagens femininas Falam do espírito Como algo feminino O que não agradou As pessoas Que decidiam Que textos Que entravam Ou não entravam Então os excluíram Completamente Porque a postura Sempre foi De um ponto de vista Masculino Os evangelhos Proibidos De Tomé E Felipe Não são os únicos Que relata Uma versão Distinta Da encontrada Na Bíblia Oficial Que versão Surpreendente Se encontra Nas páginas Dos textos De Judas Iscariotes Que poderia mudar Para sempre A imagem Que o cristianismo Teceu sobre ele Nisseia Ano de 1978 Um grupo de camponeses Realizam suas tarefas Habituais Quando encontram Numa caverna Alguns papiros Que poderiam mudar Para sempre O conceito De um dos homens Mais repudiados Da história Mas você Excederá A todos eles Pois você Sacrificará O homem Que me reveste Abril de 2006 Foi apresentado O resultado De um trabalho De anos A reconstrução E tradução De um livro Que se acreditava Perdido para sempre Um livro Extraviado Por mais de 1700 anos Um texto Que modificaria O lugar Que a história Reservou Para o homem Mais odiado Pelo cristianismo O Evangelho De Judas O Evangelho Gnóstico De Judas Nos oferece Uma versão Diametralmente Oposta A do Judas Retratado Dos Evangelhos Canônicos O Evangelho De Judas Também é Gnóstico Ele data Do século Quarto E nele Judas Aparece Não como O grande Traidor Da história Mas como Aquele a quem Foi revelado O que Jesus Ia fazer Quer dizer Ele ia Morrer Inclusive O Evangelho De Judas Trata De expor Como Jesus Pede a Judas Que o entregue Então Mais que uma Traição É um favor Para que se Cumpra o plano Da salvação Quem foi O apóstolo Judas Iscariotes Segundo os Evangelhos Canônicos Foi o traidor Que revelou O lugar Onde poderiam Capturar Seu mestre Tal como Havia Anunciado O próprio Jesus Durante A última Ceia E comendo Com eles Disse Em verdade Vos digo Que um De vós Me há De trair Judas Iscariotes Tinha combinado Com as autoridades Que o entregaria Jesus Havia Celebrado A última Ceia Havia Ceado Com seus Discípulos Uma celebração Em contexto Pascal Havia Ido A um Horto E lá Foi Aprisionado Essa Essa é a versão Oficial Dos fatos Segundo os livros Que compõem A Bíblia Mas o que diz O Evangelho De Judas Que interpretação Oferecem os especialistas Sobre esses textos Que permaneceram ocultos Por dois mil anos No caso do Evangelho De Judas Este ajudou Jesus a cumprir Seu objetivo Que é No caso do Gnosticismo Livrar-se Da sua corporalidade Judas Que é o grande Traidor Que vende Jesus Por trinta moedas No caso desse Evangelho Aparece realmente Como um herói O Jesus Retratado No Evangelho Gnóstico De Judas É um Jesus Burlão Um Jesus Sarcástico Que zomba Da ignorância De seus discípulos E que Abertamente Prefere Judas E faz de Judas Seu apóstolo Predileto Porque diz Que Judas É o único Que entende Que Jesus Não é uma pessoa Não é somente Um corpo Jesus Não é uma encarnação De Deus na terra E tampouco É um ser humano É um estado De consciência Que qualquer pessoa Pode alcançar Qual foi então O papel de Judas Segundo esses textos O texto de Judas É o texto De uma comunidade Que quer retomar Esse personagem Quer reivindicar Esse personagem De alguma maneira E o coloca Dentro de todo Um plano Que Deus Tinha Para a morte De Jesus Nem mais Nem menos Ele abre a porta Para que Jesus Consiga Se desfazer De seu corpo Algo desagradável E que não está Incluído Na doutrina Gnóstica E que coloca Judas Em primeiro lugar Enquanto que Na doutrina Cristã Genérica Ou geral Judas É menosprezado É um ser Cobiçoso Um ser Vio Que é Imediatamente Enviado Para o inferno Judas Não dá Nenhuma importância Nem tão pouco Jesus A crucificação Porque Cristo Não se identifica Nem com seu corpo Nem com sua mente Nem com suas emoções Segundo esse evangelho É o próprio Jesus Que confere a Judas O lugar que ocupará Na história Afaste-se dos outros E eu lhe contarei Os mistérios do reino É possível Você alcançá-lo Mas você Sofrerá muito Por que as passagens São tão contraditórias? Pode ser simplesmente A interpretação Dos textos? A entrega de Jesus A entrega de Jesus Aos romanos Foi um ato heróico Ou foi um ato Que ia de encontro A própria vontade De Judas A relação entre Judas E Jesus É uma relação De melhores amigos De fato Judas se nega A fazer o que Jesus Lhe pede Ou seja Denunciá-lo Acusá-lo São muitas As versões Que existem Em torno de Judas Mas o que dizem Os textos censurados E escondidos Do seu próprio evangelho? Mas você Cederá a todos eles Pois você Sacrificará O homem Que me reveste Mas além Da revelação Do papel heróico De Judas Na história Esse evangelho Também coloca Em primeiro plano A luta Entre os gnósticos E a igreja No evangelho De Judas A crucificação Também é um símbolo E portanto A cruz É um símbolo Místico Que representa Por um lado O princípio ativo Masculino Representado No eixo vertical Da cruz E o princípio Feminino Masculino Representado Pelo corte Transversal Horizontal Que forma A cruz A crucificação Representa A possibilidade De se libertar De se afastar Desses dois princípios Que fazem parte Da natureza De cada pessoa Então Mais que uma traição É um favor Para que se cumpra O plano Da salvação O evangelho De Judas O descreve Não como um traidor Mas sim Como um herói Fundamental Para cumprir O plano de Deus Algo semelhante Ocorre nos textos De Maria Madalena Que longe De apresentá-la Como uma pecadora Mostra-a como A discípula eleita Que daria continuidade Ao projeto de Jesus Esse evangelho Foi encontrado Somente Em 1896 Que segredo Oculto Revela o evangelho De Maria Madalena A mulher Mais misteriosa Da bíblia Deixou escritos Seus próprios segredos Os evangelhos Gnósticos Apresentam Diferenças Fundamentais Em relação Aos chamados Canônicos Como os de Tomé Felipe Judas Mas esses Não são os únicos O recente Achado dos manuscritos Do evangelho Proibido De Maria Madalena Aprofunda Ainda mais Essas diferenças A história De Maria Madalena Está cheia De mistério E controvérsias Sua história E seu papel Ao lado de Jesus É motivo De debate O achado Dos evangelhos De Maria Madalena Lança quanta luz Sobre a construção Feita em torno De sua figura Maria Madalena Nos evangelhos Canônicos Desaparece A figura Principal Isso afastando-nos Dos gnósticos A figura Principal Dos evangelhos Que descobre Que Jesus Não está na tumba É Maria Madalena Os outros Duvidaram Até o final Nos textos Gnósticos Quando Maria Madalena É a discípula Preferida De Jesus Ela é a mulher Muito próxima De Jesus Que a amava Intensamente Ela andou Com ele Junto Com os discípulos Desde que Jesus Pregava na Galiléia Ou seja Maria Estava acostumada Com um trato Cotidiano E direto Com Jesus Quais são as palavras Alguém diferente Como era diferente Jesus Em relação a todo O resto da Bíblia É para ela É para ela que Jesus Aparece Pela primeira vez Por isso Ela recebeu Título Ou nome De apóstola Dos apóstolos Por que Jesus Escolheu Se apresentar A Maria Quando ressuscitou E não A seus doze discípulos De que modo A Bíblia Oficial Relata Esse encontro Maria Madalena Foi E anunciou Aos discípulos Que vira O Senhor E que ele Lhe dissera Isto Quando Madalena Disse Que tinha Visto Jesus Nessa hora Pedro Zombadela Diz Aquela mulher Viu Jesus Mas que era Apenas Na sua imaginação Então Inclusive Ele é repreendido Por Levi Por sua atitude Que diz Pedro Você sempre Conhece Seu mau Gênio Não trate A Madalena Assim Eu não Creio Que essa Mulher Minta Nos quatro Evangelhos Que temos No texto Bíblico Ela não É muito Comentada Essa figura Se perde Mas Temos Outros Documentos Que ela É considerada E que falam Do ministério Que ela Exercia Existiriam Mulheres Que participaram Das decisões Que acabaram Formando Que hoje Conhecemos Como a Bíblia Canônica Os escritores Os escritores A maioria Eram homens E as decisões De como Fechar o Cânone Bíblico E de como Ir fechando Os evangelhos Também Foram Tomadas Por homens Qual Qual era o papel De Maria Madalena Que relação A unia Com Jesus A resposta Está em Seu evangelho O evangelho De Maria Madalena Nos fala De uma Liderança Da Mulher Nós o conhecemos Como um pouco Gnóstico Porque diz Me foi revelada A sabedoria Fui conhecendo Mais sobre ele Então no final Das contas O texto fala Da vida De Jesus Aparentemente Do ponto de vista De Maria Madalena Mas Da forma Como Ela foi Adquirindo Conhecimento Para chegar Ao nível De Jesus Por isso Reconhecemos Que é Gnóstico Esse evangelho Relata um encontro Único Entre Jesus E Maria Madalena É o momento Em que o salvador Lhe revela Um segredo Que não conta Os outros apóstolos Nos outros Quatro evangelhos A vida Depois da morte É descrita Como um Paraíso De felicidade Mas é diferente No evangelho De Maria Madalena No evangelho De Maria Madalena O que parece Querer nos dizer É que no processo Da morte O que existe É uma decomposição É O que existe É uma dispersão Das nossas emoções De nossos pensamentos Uma ruptura De identidade Esses são os demônios Que Maria Madalena enfrenta Mas por outro lado O que perdura É a atenção A consciência Que é o contrário Do pensamento O pensamento Passa o tempo Se lançando Para o futuro Ou olhando o passado Mas raras vezes O pensamento Está no presente No agora A consciência É a atenção É a observação Do que está ocorrendo Agora É por isso Que os gnósticos Pensam Que podem sobreviver Ao processo da morte É depois da morte E ressurreição De Jesus Que o evangelho De Maria Madalena Revela sua liderança Em relação aos apóstolos Maria Madalena Se levantou Cumprimentou A todos E disse A seus irmãos Não vos lamentais Nem sofrais Antes Louvemos Sua grandeza Pois ele Nos preparou E nos fez homens No evangelho Que leva Seu nome Ela aparece Como uma figura Central Geralmente Se referem A ela Ou ela mesma Se refere A si mesma Como a alma E isso Permite entender Que na concepção Gnóstica A divindade Não só é masculina Mas a divindade Também tem uma Dimensão feminina Antigamente As pessoas Se persignavam Em nome do pai Criador Do filho Redentor E da mãe Da sabedoria Havia Uma mulher Na trindade Como o espírito Em hembraico E em grego É feminino O espírito santo Era uma figura Feminina As primeiras igrejas Cristãs Se encontravam Nas próprias Casas Dos seguidores Lá As mulheres Tinham Um papel Predominante Dentro da comunidade E na pregação Do evangelho Não havia sacerdócio No século I Não havia homens Nem mulheres Sacerdotes Mas quem partiu O pão Era a mulher A dona da casa Onde se reuniam Era a mulher Não era um assunto De homens Foi no concílio De Nicea Que expulsaram Os gnósticos E excomungaram Todos os textos Que diziam Que a mulher Era importante Para Jesus Que Maria Madalena Era uma apóstola Importante E sobretudo No concílio De Constantinopla No ano 380 Excomungaram Quem acreditava Que havia Uma feminilidade Em Deus Jesus Trata De maneira semelhante Os homens E as mulheres E os convoca Para seu grupo O grupo de Jesus É uma nova maneira De estar na terra As mulheres Comem diante dos homens Quando nessa cultura Não podem Só diante de seus maridos Elas podem se descobrir Para comer Bom Se a igreja católica Romana Tivesse aceitado Mulheres e sacerdotes Teria se aproximado Mais das pessoas Jesus caminhou Com mulheres e homens A igreja Não aceita isso Considera apenas O homem Não quer ver O que Jesus deixou Os textos São simbólicos Quer dizer A única Que Jesus Reconhecia Como seu par Seu igual Como mestre espiritual Era uma mulher Chamada Maria Madalena Cada evangelho proibido Tem sua postura Segundo muitos afirmam Os textos De Maria Madalena Encontrados Poderiam ter mudado A história do catolicismo Se tivessem sido incluídos Nos chamados Textos canônicos Chegou a nós Um texto Escrito por uma mulher Não sabemos Que mulher E se sabia escrever Numa análise Filológica É um olhar De mulher Chama-se O evangelho De Maria Madalena Não foi escrito Por Maria Madalena É claro Ela não sabia escrever Mas há aí Uma mulher Então obviamente Hoje seria Outra visão Do assunto Se as mulheres Tivessem sabido Escrever E tivessem transmitido Sua mensagem Como discípulas Os evangelhos Os evangelhos proibidos Apresentam o lado Oculto de Jesus E Maria Madalena Como uma líder Dos apóstolos Os evangelhos De Judas Maria Madalena Felipe e Tomé Compartilham Uma raiz Gnóstica Um caso diferente É o de um evangelho Descoberto por arqueólogos Franceses Em 1886 Nos braços De um bispo enterrado Muitos séculos antes Que notícias Reveladoras Sobre Cristo Trazem os manuscritos Encontrados de Pedro Que dizem esses textos Ocultos durante tantos anos E que agora Vieram à luz Os evangelhos De Pedro Os escritos Proibidos Do primeiro Papa Alto Egito Século VIII Um monge Faz seu último pedido Ser enterrado Com o livro Que protegeu Durante toda a sua vida Inverno de 1886 Sessão cristã De um cemitério No Alto Egito Um grupo de arqueólogos Franceses Procuram peças E encontram o caixão Que encerra o monge Abrem-no E encontram em seus braços Um antigo livro E com ele A confirmação De uma suspeita O evangelho De Pedro Existe Durante mais De 1500 anos A cristandade Havia conhecido Cristo Através das palavras De Mateus Marcos Lucas E João Agora Emergia outra verdade É um evangelho Que tem Muitas diferenças Com o que dizem De Pedro Nos quatro evangelhos Canônicos E especialmente Em relação ao episódio Da ressurreição O que diferencia O evangelho De Pedro Dos evangelhos Oficiais O relato Da ressurreição De Jesus Está reconstruída E está ampliada Está aumentada Tem mais fantasia E Pedro Foi crucificado E seus companheiros Não tivessem De maneira espiritual Essa é a grande diferença Que existe Entre o evangelho De Pedro E os evangelhos Oficiais Quem realmente Presenciou A ressurreição De Jesus O resto do texto É muito semelhante Aos relatos Dos quatro apóstolos Incluídos na Bíblia Tal semelhança Desperta algumas Suspeitas Quando foram escritos Uns e outros Quem narrou antes O milagre Da ressurreição Realmente Não sabemos Quem escreveu Os evangelhos No Novo Testamento Nem sabemos Quem escreveu Esses outros evangelhos Mas provavelmente Foram escritos A partir de coisas Que foram transmitidas Oralmente Podem ter sido escritos No final do século I Como o evangelho De João No Novo Testamento Ou durante o século II Todos escreveram A partir das histórias Contadas pelos seguidores Anteriores A época de Jesus Quando comparamos Os evangelhos Em muitos casos A mesma informação Aparecem em contextos Literários Diferentes O que prova Que já existia De alguma maneira Uma flexibilidade Na transmissão Da tradição No cristianismo antigo Que conheciam as frases Mas nem sempre sabiam Em que contexto Haviam sido ditas E por isso Há cristianismos diferentes Haviam reconstruído Esses contextos Diferentes E os evangelhos São a prova De que essas informações Parecem ter funcionado Ter sido transmitidas De uma maneira independente Sem o contexto histórico Narrativo original Então os quatro evangelhos Canônicos Correspondem As autorias de Lucas Marcos Mateus E João A medida que transcorreu O tempo Desde a morte E o desaparecimento De Jesus Os textos Perderam cada vez Mais valor Quer dizer Perderam valor Mais de uma vez Se está escrevendo Um texto Quatro séculos Depois da morte De Jesus Que parte desse escrito É verdadeiro? De onde saíram Esses ensinamentos? E mais Voltemos aos evangelhos Canônicos Que estão na Bíblia Não são de Lucas Não são de João Não são de Mateus Nem de Marcos Os evangelhos Revelam a vida De Jesus Cristo Durante centenas de anos Os cristãos Só contaram Com a versão De Lucas Mateus Marcos E João Que mistérios Guardavam os evangelhos Proibidos Que foram apagados Da face da terra? Quais foram os motivos Para que alguns evangelhos Fossem incluídos na Bíblia E outros fossem silenciados? As hierarquias Eclesiásticas Teriam sobrevivido Se sua mensagem Tivesse sido propagada? Quem foram E o que diziam Os profetas Que foram calados Durante séculos? No ano de 312 Constantino Um imperador Criado no paganismo romano Um homem que acreditava Em muitos deuses Teve uma revelação Antes de uma batalha Constantino Teve um sonho Em que uma voz Lhe disse que Se durante aquela batalha Portasse uma cruz Um crucifixo Seria vencedor E diz a lenda Que foi assim Na batalha da ponte Mílvia Derrotou uma xêncio Conseguiu unificar Um império Que estava dividido Numa tetrarquia E depois Se fez batizar E se converteu No primeiro Imperador romano cristão Isso foi muito significativo E muito relevante Para o processo De consolidação política Do cristianismo A partir do triunfo de Constantino A religião católica Mudaria para sempre Com o concílio de Nicea Esse concílio Ordenou o imperador Constantino Para tornar o cristianismo Uma religião imperial E porque havia vários cristianismo E porque havia vários cristianismos Havia o cristianismo monofiscista Havia o cristianismo Que chamaríamos depois De católico Havia os cristãos Gnósticos Havia muitos cristianismos Para unificá-los Constantino ordenou Que os bispos De todos esses cristianismos Se reunissem No ano de 325 Na cidade de Nicea Para escolher Quais narrações E relatos da vida E da obra de Jesus Eram reais E seriam revelados E quais não Evidentemente Houve um interesse político De Constantino De unir em um mesmo texto Um texto grande Os escritos mais representativos Das comunidades cristãs De maior valor em número Ou prestígio Do Mediterrâneo Os evangelhos que aparecem na Bíblia Apresentam graves erros históricos E geográficos Que uma leitura precisa Começa a revelar Foi um imperador romano Que adorava o sol Aquele que estabeleceu As regras básicas Da igreja católica Como a conhecemos hoje Constantino governou A partir do ano 313 Ou seja, no século IV No século IV Já estava decidido Já era um fato histórico Os livros Que os crentes Consideravam inspirados E mais Algumas das perseguições Imperiais contra os cristãos Exigiam que as pessoas Entregassem os livros sagrados Caso contrário Eram mortas Muitos cristãos Se dispuseram a morrer Na fogueira Porque não entregaram Os livros sagrados E isso foi antes de Constantino Os gnósticos Perderam sua primeira batalha Mas essa não seria a última E nem a pior De suas derrotas Qualquer livro Do cristianismo Que foi separado Dessa lista Considerada sagrada Por ordem Do imperador Constantino Ficou de fora Se tornou apócrifo Qualquer seguidor Desses textos Dessas crenças A partir desse momento Foi considerado Herege Que significa Aquele que pensa diferente Para muitos especialistas Os evangelhos proibidos Constituíram um campo de batalha Em que se travou a guerra Entre os gnósticos E a hierarquia eclesiástica Uma luta que Segundo narra a história Venceram os sacerdotes Da igreja católica Já desde um primeiro momento Pareceu haver gerado Uma polêmica Entre os seus seguidores E por isso Os evangelhos Sejam os canônicos Ou sejam os apócrifos Refletem interpretações Diferentes Da mensagem original Histórica de Jesus O que teria ocorrido Se a perspectiva gnóstica Tivesse triunfado Qual seria o papel Da mulher Se os textos bíblicos Tivessem sido reformulados Ou os textos gnósticos Incorporados Como seria A igreja católica Hoje em dia Com esses manuscritos Como protagonistas Essas São algumas perguntas Que emergem Da Bíblia proibida O Gibralo proibida O Tribunal O Tribunal Elevabilità O Tribunal Elevapat